Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Marcha das Vadias. Essa Marcha das Vadias acontece em algumas capitais aqui do Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Nordeste, Rio de Janeiro, Curitiba, e já tem 3, 4 anos de história, como se fosse uma marcha, uma manifestação, um manifesto, assim como a Parada Gay, assim como a Marcha da Maconha, a Marcha para Jesus e a Marcha para a Corrupção. Na verdade esse vídeo é um pouco sobre todas essas marchas, esses manifestos. Minha bronca, minha crítica não é contra o manifesto, contra a marcha em si, contra o que estão lutando, o que estão reivindicando. Não, Marcha para Jesus, Marcha da Maconha, Parada Gay, Marcha das Vadias, Marcha contra a Corrupção. Dou todo o meu apoio, sou totalmente a favor. Devem se manifestar, devem mostrar sua opinião, devem mostrar o seu ponto de vista, manifestar por uma causa, brigar por uma causa. As pessoas saírem nas ruas, seja de qualquer cidade, manifestar, manifestar com civilidade, com paz, sem violência, com cartazes, muitos cartazes, gritos, barulho, música, eu sou totalmente a favor. Mas o que fode tudo, o que não pode, é quando meia dúzia desse grupinho começa a extrapolar, exagerar, escancarar o bagulho, escancarar o negócio todo, botar para fora, começar a querer aparecer mais, querer usar a mídia, usar esse momento, essa passeata, essa manifestação, para chamar atenção, para botar o fogo, para botar o barraco, para gritar, berrar, dizer que tem mais direitos, ou que pode isso, ou pode aquilo. Sabe aqueles exageros quando a pessoa extrapola? Isso que eu sou contra. É isso, essa é a minha bronca, essa é a minha crítica. Muitos acabam se fazendo de vítima, muitos acabam se fazendo muito mais de vítima do que são, às vezes nem são tão vítimas assim, mas acabam se colocando um pedestal acima dos outros, como se fosse uma causa acima do bem e do mal. Ou a pessoa se sente importante, se sente acima do bem e do mal, acha que tem todos os direitos, acha que pode xingar, extrapolar, gritar, como eu disse, tocar o barraco, e não é bem assim. As pessoas acabam generalizando, colocam a sua causa acima do bem e do mal, aquela coisa de vitimismo, o coitadismo, e todo o resto que se foda, todo o resto, a sociedade, a civilização é culpada, é vilã, é malvada, e eles são os bonzinhos, eles são os reprimidos, eles que são as vítimas, os inibidos, e todo o resto são os vilões, são os malvados, todo mundo está errado e eles estão certos, ou nossos direitos acima dos outros. É como eu disse, eu sou totalmente a favor dessas manifestações, marcha da vadia, marcha da maconha, parada gay, marcha para Jesus, contra a corrupção, mas eu sou contra que extrapolem, que usem isso como arma, ferramenta para a violência, ou para o vitimismo, ou para botar fogo no sentido figurado, ou para criticar os outros, ou para aparecer na mídia, entendeu? Usem esse manifesto, usem essa causa, essa manifestação, para o bem, em prol do bem, para um futuro, para um destino agradável, ou uma luz no fim do túnel, e não, deixando os outros mais revoltados, mais enojados, os mais indignados com essa manifestação, como acontece mesmo na parada gay, muitas bichas loucas, muitas bichas enrustidas, acabam exagerando na marcha das vadias, na marcha das vadias acontece a mesma coisa, muita gente acaba extrapolando, exagerando, marcha da maconha também, marcha da corrupção, sempre tem violência, a polícia interferindo a polícia, com bomba de gás lacrimogêneo, e a parada para Jesus também, às vezes existe uma confusão aqui e ali, entendeu? Então, é isso aí, o meu desabafo é esse, o meu vídeo é esse, façam todas as manifestações que vocês acharem necessárias, com cartazes, gritos, música, com várias pessoas reunidas, mas não usem isso para o mal, não usem isso para outros fins, outros meios, que não seja esse de manifestação, esse de lutar por uma causa, lutar por um bem. E é isso aí, falou, tchau, tchau.